Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltasar Graciã Hoje é o nosso encontro de número 28 e nós vamos ver dos aforismos 109 até o 112 Nesse vídeo de hoje pessoal nós vamos fazer altos links com as palavras sábias do mestre e dos mestres Jesus Cristo Sempre que eu falo sobre as mensagens, as palavras de Jesus, eu fico muito feliz, muito empolgado Porque ele é a minha maior referência, não só para mim, mas para milhões e milhões de pessoas A gente vive num país que tem essa cultura cristã, então fiquem até o fim porque com certeza vai ser muito bom, muito bacana esse vídeo de hoje Eu vou fazer a partir da leitura do Baltasar Graciã, links com passagens bíblicas Vou inclusive trazer aqui uma delas para ler e fazer essa ponte, então acompanhe que vai ser muito bacana Antes de a gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas É assim que o Youtube funciona, quanto mais curtidas ele distribui para mais pessoas Então eu peço a gentileza a vocês de darem esse like, vocês vão estar ajudando imensamente o canal a crescer E chegar para mais gente Da mesma forma no Instagram, IsaíasCosta14, coloquem lá um coraçãozinho, comentem, compartilhem no aviãozinho de papel Assim também ele pode chegar para mais pessoas pelo Instagram, beleza? Vamos lá gente, começar pelo 109 que diz assim Não censurar os outros Há homens com temperamento selvagem que transformam tudo em crime Não por paixão, mas devido sua própria natureza Condenam a todos, alguns pelo que fizeram, outros pelo que farão Isso indica um espírito pior que cruel Realmente vil Criticam os outros com tal exagero Com tal exagero que transformam ciscos em traves para arrancar os olhos São feitores que transformam o paraíso numa prisão Quando dominados pela paixão, levam tudo a extremos Ao contrário dos que são bondosos, para tudo há desculpas Para estes, os outros sempre têm boas intenções ou erraram inadvertidamente Esse aforismo aqui gente, ele é maravilhoso Porque ele traz essa proposta cristã Inclusive ele traz, entre as suas frases Algo que a gente pode trazer, esse paralelo com os evangelhos No evangelho de Mateus, tem um trechinho que fala sobre A gente não julgar para que não sejamos julgados E aí Jesus fala sobre esse cisco De você querer tirar o cisco do olho do seu irmão Quando existe uma trave no seu Ou seja, a gente não pode julgar os outros Porque ao fazer isso, nós estamos nos julgando Nessa hora da lembra daquela velha expressão que a gente fala Não aponte o dedo Porque quando você aponta o dedo, existem três apontando para você Muitas pessoas nem se ligam disso É o simples movimento da mão Se você pega a sua mão e aponta para alguém Sua própria mão com seus outros três dedos vão estar apontando para você Então tenha muito cuidado com os julgamentos Quando a gente julga, certamente nós estamos sendo julgados também Então para que fique mais clara a proposta desse aforismo Que certamente foi inspirada nas palavras do mestre Eu vou ler esse trechinho para vocês Eu vou compartilhar também aqui na descrição Essa passagem aqui, ela é perfeita, ela é maravilhosa Diz assim Não julgueis e não sereis julgados Pois com o mesmo julgamento com que julgares os outros Sereis julgados E a mesma medida que usardes para os outros Servirá para vós Porque observas o cisco no olho do teu irmão E não reparas na trave que está no teu próprio olho Ou, como pode dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Essa é uma passagem extremamente contundente Jesus era muito firme Nas suas mensagens, nas suas ideias Era impossível não entender o que ele queria dizer Porque ele era extremamente simples, profundo e didático Nas suas falas Essa passagem, gente Ela é uma passagem que eu já li inúmeras vezes E cada vez que eu releio Ela me traz novas reflexões, novos insights Eu aprendi demais, gente A diminuir esses julgamentos Porque a gente sempre julga Por mais que a gente se trabalhe Os julgamentos, eles continuam acontecendo Se existe um defeito, digamos assim Na humanidade difícil de ser tirado São os julgamentos A gente está o tempo todo julgando Uns mais, outros menos E se tem algo que me ajudou demais A diminuir essa questão dos julgamentos Foi esse meu mergulho no autoconhecimento Até me tornar terapeuta Eu como terapeuta Todos os dias eu escuto relatos dos mais diversos Dos sofrimentos das pessoas O quanto elas se sentem mal Às vezes se sentem culpadas Pelos seus erros E a gente não ter esse olhar de julgamento Todo mundo cresce A gente cresce As pessoas que a gente escuta Que a gente aconselha Crescem junto Esse é o caminho correto Esse é o caminho de crescimento Para todos E esse aforismo Ele fala Sobre essa questão dos hipócritas Essas pessoas que Nessa passagem bíblica Jesus fala Pessoas que são Eu diria principalmente Os fundamentalistas A meu ver Os fundamentalistas religiosos São essas pessoas mais vis Mais cruéis que existem Elas enganam os seus fiéis Elas se passam por seres espiritualizados E perfeitos Maravilhosos Quando na realidade Eles são um bando de víboras Um bando de pessoas cruéis Que usam da boa fala Da fala bonita Para enganar Para principalmente roubar Eles usam Dessas ferramentas De persuasão Para através do medo Roubar dos seus fiéis E terem os seus iates E terem suas casas de praia Terem seus apartamentos Chiquérrimos De frente para o mar Isso é o que a gente mais vê Principalmente nesses famosos Que a gente vê na televisão Então a gente precisa Se trabalhar Para não cair Nessas ciladas Desses fundamentalistas E a gente se inspirar Nas palavras verdadeiras Profundas do Mestre Jesus Nós que estamos aqui Num país Que é majoritariamente cristão A gente se conecta Muito facilmente Com essa mensagem Porque a gente escuta Desde criança Ela é muito profunda Muito contundente E é mais ou menos Essa a proposta Do Baltasar Gracian Que certamente Se inspirava demais Nesse ideal cristão Vamos lá para o 110 Não esperar o sol se pôr Constitui uma máxima Para quem é prudente Abandonar as coisas Antes de ser abandonado por elas Devemos fazer Até nosso fenecer Um triunfo Às vezes O próprio sol Se esconde Para trás de uma nuvem De modo que ninguém O veja se pôr Deixando-nos em dúvida Se já se pôs ou não Evite o declínio Para não se chocar Com o infortúnio Não fique esperando Lhe darem as costas Que o sepultarão vivo Para seu pesar E morto Para estima Os prudentes Sabem quando aposentar Um cavalo de corrida E não esperam Que este caia No meio da corrida Para provocar o riso De todos Que a beleza Quebre o espelho Sagazmente Na hora certa E não tarde demais Quando este Lhe revelará A verdade É muito bacana Esse aforismo Porque ele faz Uma ponte Com outro aforismo Que o Baltazar Escreve Antes desse Que a gente trouxe Aqui nesses estudos Eu não vou me recordar Agora qual é o número Do estudo Mas era um que falava Sobre você deixar Algo quando esteja No auge Quando você está No auge do sucesso No auge da fama Você deixar Para que o seu nome Ele seja lembrado Como alguém Incrível Alguém memorável E não alguém decadente Aqui ele está falando Sobre isso Para a gente evitar Essa decadência Para tudo na vida Tem um tempo Gente Aqui eu posso Inclusive trazer Essa ponte Para as passagens Da bíblia No livro do Eclesiastes Tem uma passagem Extremamente profunda Bonita Que todo mundo conhece Aquela passagem Que fala que Há tempo para tudo Tem o tempo de plantar Tem o tempo de colher O tempo de sorrir O tempo de chorar A gente respeitar O tempo das coisas Quando a gente Respeita o tempo De cada coisa A gente vive Muito mais harmonicamente E como consequência A nossa vida Se torna muito mais feliz Nós como seres humanos Temos esses ciclos Na infância Depois a gente tem As nossas atividades De criança A gente vai crescendo Na adolescência Começam a vir Algumas responsabilidades De estudo Começam a vir Os primeiros namorinhos Quando a gente vai crescendo Essas obrigações Vão aumentando Vem o primeiro emprego Depois a gente Começa a pensar Na estabilidade Financeira Muitas pessoas Decidem por se casar Por ter filhos Tudo tem o seu tempo Tem os seus ciclos E aí quando você Não respeita bem Esses ciclos A vida degringola É aquele Dá esse exemplo De aposentar O cavalo de corrida Antes que ele Caia No meio de uma corrida A gente tem essa noção Tudo tem o seu tempo E aí quando você Faz algo fora do seu tempo É no mínimo esquisito Eu vou dar aqui Alguns exemplos Bem simples Aquelas pessoas Às vezes Que já tem uma idade Mais avançada Já tem seus 50 anos Ou mais E aí vão Para aquelas festinhas De adolescente E se vestem Com uma adolescente Tem uma fala De adolescente E ficam lá Se passando Como se diz É algo tão sem noção E só o que a gente vê São pessoas fazendo isso Eu não estou aqui Querendo dizer Que isso é errado Mas é estranho Entende? Então A gente não Se comportar Dessa maneira É você se comportar De acordo com O que se espera De alguém Da sua idade Entende? Às vezes Pessoas que Tipo Já tem 60 anos Ou 70 E querem ser Os garanhões Os homens Que são Super bons De cama Coisas assim Sendo que A gente sabe Que nessa idade Não tem homem Que tenha Essa potência Toda E aí ficam Se enganando Ficam tomando Aquela velha pílula azul Para se auto enganar E a gente vê Está totalmente Fora do caco Sabe? E aí quando você Tem essa noção De que cada coisa Tem seu tempo Você vai evitar Esse passar Como se diz Popularmente E você viver De forma mais harmônica E como consequência Como eu falei Mais feliz Aqueles são só exemplos Bem simples Bem didáticos Fáceis de entender Que eu estou trazendo Mas poderia trazer Muitos outros Você pode Pegar essa ideia E encaixar Para a sua própria vida Para algo Do seu contexto Ou do seu contexto Familiar Para você Ampliar suas reflexões Ok? Vamos lá Para o 111 Ter amigos É uma segunda vida Para um amigo Todos os amigos São bons E sábios Entre eles Tudo acaba bem Você vale tanto Quanto os outros O querem E para Que o queiram Deve ganhar-lhes A boca Através do coração Nada conquista Tanto Como servir Aos outros E a melhor maneira De ganhar amigos É agir Como amigo O máximo E o melhor Que temos Depende dos outros Deve-se viver Ou com amigos Ou com inimigos Procure ganhar Um amigo A cada dia Se não Como íntimo Ao menos Como seguidor Escolha bem E sobraram Alguns Para confidentes Aqui ele está falando Sobre essa Arte De ter amigos Quando eu estava lendo Esse aforismo Eu me lembrei Que eu já escrevi Vários textos Falando sobre as amizades A gente sabe O quanto É difícil Você manter Uma amizade Por muito tempo Porque a gente Vai mudando As outras pessoas Vão mudando Aquilo que a gente Acredita As nossas crenças Aquilo que é Os nossos princípios Às vezes Vão sendo Modificados Vão sendo Aperfeiçoados E muitas pessoas Acabam não Comungando com isso E acabam saindo Da nossa vida Mas assim O que eu acho Mais importante Que eu quero trazer Aqui como sugestão Para vocês De um dos textos Que eu escrevi Cujo título é A base das amizades Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Para que vocês Leiam esse texto Na íntegra Eu vou ler Só um trechinho Que foi De uma inspiração Para esse texto De um autor Chamado Mário Calfar Neto E ele fala Sobre essa base Das amizades O mais importante Numa amizade É você saber Que a outra pessoa Ela meio que Anseia pela sua presença E ela se sente Ela sente Muita saudade Quando você Não está por perto Isso é realmente A amizade verdadeira Quando a sua presença Faz toda a diferença E quando você Não está A pessoa Ela sente Sua falta Isso infelizmente É raro De se ver Quando isso acontece Valorize Ao extremo Porque se trata De uma amizade Verdadeira Eu vou ler Essas palavras dele Gente Que são maravilhosas E mais uma vez Como eu falei Eu vou deixar O texto na íntegra Aqui embaixo Na descrição Para vocês Clicarem e lerem O texto A base das amizades Do meu blog O Paralendo Agora Vamos lá Para as palavras Do Mário Calfar Neto Diz assim Se eu posso te dar Um conselho Eis aqui Não mendigue Mas perceba Que existem pessoas Que curtem Dividir a atenção Contigo Sem que você Precise desprender Esforço algum Aproveite O que te dão De livre E espontânea vontade Dispense Dispense o que te dão Por força do hábito Ou por conveniência Esqueça O que não querem Te dar Cada um dá O que pode Ou seja Nessas poucas palavras Ele está falando Sobre isso Gente Que as amizades Elas precisam Acontecer de forma Muito fluida De forma Muito espontânea Eu adoro Essa palavra Espontaneidade Na espontaneidade Não existe Esse dispêndio De energia Não existe Forçação De barra Não existe Você querer Impressionar Não existe Nada disso Você está com outra pessoa Pelo querer Estar com ela Pelo querer bem Pelo sentimento bom De conexão Entende? Eu cada vez mais Estou procurando Fazer isso Nesse texto Inclusive eu falei Que eu não tenho Muitos amigos Em termos quantitativos São poucos Mas são amigos Muito verdadeiros São aqueles que querem Meu bem Que não ficam Querendo De mim algo Que eu não posso Oferecer Ou seja Nesse texto ele fala Cada um dá o que tem Dá o que pode As vezes a gente vê Amizades Que são pseudomizades Na qual As pessoas Elas querem se aproveitar Um das outras E pedir Coisas que elas Não tem como oferecer Querer que elas Mudem coisas Que elas não podem mudar As vezes de personalidade Entende? Isso é cruel Gente Isso chega a ser Violento Sabe? É uma comunicação Violenta Eu estudo bastante Essa questão Da comunicação Não violenta E muitas vezes As amizades As pseudomizades Elas tem uma comunicação Extremamente violenta Então essa é a ideia Essa é a proposta Desse aforismo Que a gente se conecte De coração Para coração De alma Para alma Com espontaneidade E não nessa coisa Forçada Nessa coisa Que você precisa fingir Ser quem você não é Porque assim As vidas se tornam Muito mais difíceis Se tornam Penosas até Que a gente tenha Essa leveza Essa espontaneidade Que são as amizades Verdadeiras E aí ele diz Que alguns desses Quando você busca isso Acabam se tornando Seus confidentes No qual você pode Falar dos seus sofrimentos Das suas dores E você será acolhido Você às vezes Se for alguém Que tem a sabedoria Ela pode até Lhe ajudar A sanar esse sofrimento A transmutá-lo Entende? Isso são os verdadeiros amigos Eles nos proporcionam Toda essa alegria Essa sabedoria Essa transformação de vida Claro que há muito mais A ser falado O tema das amizades É um tema que eu adoro Sempre tem algo mais A ser dito A ser aprofundado Talvez ao longo Desse livro Como eu já comentei Que eu estou lendo Junto com vocês Certamente ao longo Desses aforismos Para a frente A gente vai voltar Em algum momento A falar sobre as amizades Vamos lá para o 112 Para a gente concluir Esse vídeo de hoje Diz assim Ganhar a boa vontade Dos outros Até a primeira E suma causa Nas questões Mais importantes Age assim Reputação Se adquire com afeto Alguns Confiam tanto Em seu próprio valor Que não se empenham Em tal advertência Mas o prudente Sabe muito bem Que o mérito Pode encurtar O caminho Se for ajudado Pelo favor A benevolência Torna tudo mais fácil E compensa O que quer Que esteja faltando Coragem Integridade Sabedoria E até descrição Nunca vê A feiura Pois não gosta De vê-la Normalmente Nasce de semelhança De gênio Família Paz Ou ocupação Na esfera espiritual A simpatia Empresta Talento Estima Reputação E mérito Uma vez conquistada Isso é difícil É fácil Preservá-la Pode-se tentar Conquistá-la Mas deve-se também Saber usá-la Aqui ele está falando Sobre essa vontade De Essa boa vontade Para com os outros A benevolência É a boa vontade Esse aforismo Gente Ele é muito perfeito Muito bonito A sua proposta Aqui ele está falando Que Ele tem até Uma certa conexão Com o aforismo anterior Que fala sobre as amizades A boa vontade De ajudar É o que um bom amigo faz O amigo Ele quer ajudar Ele quer agregar valor Que a gente tenha Essa proposta Na nossa vida Que a gente procure ser Essas pessoas E nessa hora Eu me lembrei Quando eu estava lendo Esse aforismo Eu me lembrei De uma passagem Também belíssima Da Bíblia Do Evangelho Que fala Que Jesus falava Que o maior Dentre vós Deve ser aquele Que serve Os seus discípulos Perguntam Qual é o maior Entre nós Existe alguém Que seria o maior Entre nós E aí Jesus fala Isso O maior Deve ser aquele Que serve O servir Como eu sempre falo Gosto da origem Dessa palavra Serviço Serviço Ela vem Quando você quebra É ser Mais vício É o vício Do ser Uma pessoa Que tem um ser Muito fortalecido Muito conectado Com a espiritualidade Com o seu Si mesmo O seu eu Mais profundo Uma pessoa Que serve É uma pessoa Que mergulha No autoconhecimento Aquela pessoa Que serve De uma forma Bastante genuína Ela é uma pessoa Que está Num outro nível Ela está Num outro patamar Quando eu estava lendo Esse aforismo Eu me lembrei Gente De uma das pessoas Que mais me inspira Eu já falei Sobre ele aqui Em outros vídeos Que é o mestre Dalai Lama O mestre Dalai Lama Gente Tudo que ele Graças a Deus Ele ainda está Entre nós É um ser Iluminadíssimo E tudo que ele Mais busca Ao longo da vida O que ele buscou A vida inteira Era ajudar Era sanar O sofrimento Das pessoas E todo mundo Que se aproxima dele Sente esse seu desejo Genuíno De ajudar De ser amor De sanar O sofrimento Ele é uma dessas pessoas Que é a prova viva Dessa passagem Dessa passagem bíblica Que Jesus fala sobre isso O maior dentre vós Deve ser aquele que serve O mestre Dalai Lama Tudo que ele fez Ao longo de toda a sua vida Foi servir E continua fazendo isso Com muita amorosidade Com muita compaixão E as pessoas Elas meio que disputam Por estar com ele Elas querem aproveitar A cada minutinho Na sua presença Porque elas Bebem dessa fonte Genuína Assim Eu na minha vida Eu quero cada vez mais Buscar isso Ser um pouquinho parecido Com esse mestre Então é inspirador O mestre Dalai Lama Ser alguém que ajuda Que serve E que faz com que diminua O sofrimento dos outros O sofrimento humano A gente já vive Numa sociedade Extremamente Adoecida Extremamente Sofredora Então o que a gente Então o que a gente Puder fazer Para diminuir Para sanar O sofrimento das pessoas A gente está No caminho certo É mais ou menos Essa ideia A proposta Desse aforismo É desafiador Mas ao mesmo tempo É extremamente Recompensador Nós servirmos E assim Como diz a própria palavra Nós nos fortalecermos Interiormente É para isso Que nós estamos aqui Para nos fortalecer Interiormente Mergulhar nesse autoconhecimento E assim Usar os nossos dons Os nossos talentos Para ajudar as outras pessoas E para diminuir O sofrimento Da humanidade É assim que eu penso É assim que eu acredito E procuro viver Na medida do possível Beleza gente Espero que vocês tenham gostado Dessas reflexões todas Hoje muito pautadas Nas ideias Do mestre Dos mestres Jesus Cristo Não deixem de dar um like Um joinha no vídeo Compartilhar com os amigos De vocês Se inscreverem no canal Para que esses vídeos Possam chegar Para cada vez mais pessoas Tá ok? Um grande abraço E até o nosso próximo estudo